DJ NK3 Moleque é puto foda Essa pireia do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada, você ir para a pica Faz sua puta, cavadinha Não vai ser decada, você ir para a pica Faz sua puta, cavale Essa pireia do Parque União Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 25 horas por dia Não vai ser decada, você ir para a pica Faz sua puta, cavale Vai, piranha do Pega Piranha do Pega Eu vou passar essa rá Vou passar essa rá Vou passar essa rá Ando nessa xereca Eu vou passar essa rá Eu vou passar essa rá Vai, piranha do Pega Eu nunca te amei Vai, piranha do Pega Eu nunca te amei Eu nunca te amei Vai, piranha do Pega Eu nunca te amei Vai, piranha do Pega Vai, piranha do Pega Vai, piranha do Pega Faz sua puta, cavale do Pega Por quê? vette Ele nunca te amei Vai, piranha do Pega Reflexão Equipe Tativa Tativa riers acknowledgement É Pega 以前 O MS Obrigado.